Galera de Salvador, Bahia, Brasil, que se encontra em Salvador, sexta-feira tá chegando e nós tá como? Vai esgotar de novo, bebê, vai esgotar tudo de novo, bebê, Simone Simaria, Zé Neto Cristiano. Vamos passear, né filhão? Vamos passear no mundo. Vamos pra onde? Vamos lá pra uma casa de uma amiga aqui. É? Vamos lá, então. Quer papocar a barriga de doce? Quer papocar a barriga de doce? A barriga de doce, que a minha ponta vai ser marrom. Vai papocar a barriga de doce? E a minha ponta vai ser marrom. Vai ter que comer pouco doce hoje no final de semana? Por que a minha ponta vai ser marrom? Porque eu vou comer Nutella. Ixi, marinha. Eu tô de dieta, pelo amor de Deus, me ajude. O que você preparou pra mim especial? Uma massinha de couro projeitado. Ah, bebê diferenciado. Chora não, coleguinha, porque ele fez especial vetro ali. É isso aí. Galera, vou contar pra vocês. Meu marido se deu conta que o carro está sem gasolina. Sem assim não, né? Ele zerou. Porém, a gente tá andando na... Na bengala. A Lida falou na bengala. Na manguela. Lida, bengala leva a gente. Bengala leva a velho. Banguela é nóis. O juízo. Ela achava que era bengala, a banguela. Mas é banguela. Nós vamos na banguela. Ó, Sof, vamos na banguela. Agora, que assim, a gente veio pra cá. Um carro beirando dá o prego. Nós vamos voltar pra casa no bafo do combustível. Na banguela. Sim, tu tá aqui três horas parado, cabelo. Não, mas se eu acelerar, eu tô medo do bicho estancar. Mas vamos na fé agora. Meu Deus do céu, que mundo é esse. Literalmente. É Brasil. Isso é o quê? Isso é o quê? Perrengue chique. Olha, meu Deus, não vamos errar. Aqui ainda de pijama, deitadinha, relaxando. Porque aqui, hoje tá meio tempo fechado. Mas no Brasil tá um verão danado. Nesse verão a gente quer o quê? Calor. Cena. Curtir. Curtir feliz. Sem cólica. Sem tensão pré-menstrual. Sem dor de cabeça. Sem sintomas chatos dessa TPM. Nesse tempo maravilhoso. A gente precisa o quê? Se divertir, curtir. Minha viagem maravilhosa. Mas eu não esqueci de trazer meu Relo TPM. Porque eu que não ia ficar aqui curtindo minhas brincadeiras. Essa cidade que eu adoro sem trazer o meu Relo TPM. Não tinha nem perigo, Miglos. Ah, e lá no site do Relo TPM, eles estão com preços incríveis. Maravilhoso pra você se livrar o ano todo dessa TPM chata, coleguinha. E os descontos maravilhosos que tem lá no site. Se você usar o meu cupom SIMONE5, tudo maiúsculo, você vai ganhar ainda mais desconto pra comprar o seu Relo TPM, coleguinhas. Já pra começar a se cuidar e se livrar dessa. Então já aproveita, já usa o meu cupom SIMONE5, tudo maiúsculo, pra você ganhar mais desconto. E aproveitar o seu verão sem cólica, sem dor de cabeça, sem essa TPM chata da sua vida, coleguinhas. Arrasta pra cima. E o frete é grátis pra todo o Brasil. Arrasta pra cima. Estou um pouco discreta com esse batom. Não sei o que deu de passar ele hoje, tudo bem. Estava afim, diferenciada, né? Feliz. Curtei um parquezinho com a galerenha. Se divertir. Agora é a hora. Vem aí que falei. Galera, o link aqui desse prato. Diga aí uma coisa, é light ou não é? Vamos ficar no Brogo e no Milho. Você briga e eu fico em silêncio. Ao invés de discutir, eu penso. Me diz o que vai fazer. Brigando sozinha, consigo mesmo. Já tô maquiada aqui, tô pronta. E eu tinha um desejo muito grande na minha vida, que eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu acho que já falei pra vocês, que era ver o show do Michael. Mas como ele faleceu e não consegui ver a tempo o espetáculo dele. Aí tem um outro artista assim que eu amo. Que eu sou apaixonada. Infinito. Muito. Assim, pra mim... É... Voz igual a dela, assim, é bem difícil. De tão incrível que eu acho. Que é a Celine Dion. E... Meu amigo Rodrigo Miglo, obrigada, me deu de presente a entrada. Me deu de presente no Natal, a entrada pra curtir o show dela. E hoje eu vou realizar esse sonho, se Deus quiser. Então vai ser, assim, uma noite muito especial. Porque eu gosto muito, muito. E... Será que vai ficar meu coração? Já foi muito especial ver o Backstreet Boys. É... O show deles, né? Quando eu fico com a minha irmã Simária. E agora eu... Tô tendo essa oportunidade. Tô muito feliz e grata a Deus. Por me permitir viver essa experiência. Tô tendo uma ansiedade pra ver o show de uma cantora que você nunca viu na vida e tem um desejo de ver. Será que vocês são assim também quando vão ver o show? Ó pra isso. Peraí. Falando com o sapatinho chique. Ó o outro pé. Ela pegou os dedos direito. É uma cantora sem futuro. Tchau, tchau, tchau.